Nós vamos entrar agora no período eleitoral, vai precisar muito malabarismo eleitoral de quem quiser criticar o governo. Porque para criticar o governo tem que dizer, por exemplo, o seguinte, me permitam os exemplos. Eu sou contra o teto de gastos públicos, porque eu quero gastar a vontade. Quem quiser opor-se ao nosso governo vai ter que dizer, olha aqui, eu sou contra a reforma do ensino médio. Vai dizer, eu sou contra essa modernização trabalhista que foi feita e que gerou muitos empregos. Eu sou contra essa inflação ridícula de 2,8%. Eu prefiro aquela inflação de 10,28%. Convejamos, sem embargo, da presidência ser um trabalho dificílimo, senador Ferraço, é uma coisa que você fica sujeito a bombardeios a todo momento. Mas eu tenho esta felicidade de ter chegado aqui e não estou falando de um governo de quatro anos ou oito anos. Estou falando de um governo que não completou dois anos. Tem um ano e onze meses. E foi neste período que nós pudemos fazer tudo isso. Foi feito, mas particularmente, e aqui eu quero comemorar com todos, particularmente poder inaugurar no dia de hoje o aeroporto de Vitória.